Presidente Prudente São Paulo Brasil Pessoal, dá uma olhada nessa moto É o mais Red Mil É única, desse jeito é única Linda, maravilhosa Ela é ano 2012 Olha os detalhes Que linda Olha os detalhes A moto é zera, pessoal É zera Linda, maravilhosa Ah, e está à venda, viu Pode ser sua Tá, então não perde tempo não Hoje é 24 de 8 de 2012 Ou de 2022 2022, nossa, viajei 2022 24 de 8 de 2022 E essa Sred está à venda Única Única Ela foi toda modificada Não é que foi batida não, viu O cara que fez pra ficar desse jeito Nesses detalhes Imitando uma de corrida Tá Linda A moto é zero Não tem um defeito Não tem defeito Então se você é de qualquer lugar do Brasil E você gostou dessa moto Tá Pode vir feliz nela, hein A moto é zera Super conservada Olha os detalhes Olha os detalhes, pessoal Olha os detalhes dessa moto Que moto linda Tem escapamento original Olha os freios Coisa linda Toda em fibra de carbono aqui Essa parte Linda Zera 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 Não tem nenhum detalhezinho Nada Nunca caiu Nada, 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 nada Tá, pessoal Então é isso aí Mais red Mil Ano 2012 Linda moto Ah, tem que apertar a embreagem Da partida Vamos lá Top de linha, pessoal Fica a dica, tá Pode ser sua Tá bom Se você quiser saber o preço Só perguntar aí nos comentários aí Se te interessar Beleza? Curte Se inscreve aí no canal, pessoal Dá uma força pra gente Beleza? Fui! 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 Fui!